Então é isso, anote aí o nome do jornal, vai ocorrendo amanhã as bancas comprar. É o Congresso Nacional, tem tudo a ver. Boa noite a você e até amanhã. A gente volta amanhã, boa noite. A gente volta amanhã. E o oferecimento Brahma Shop, pensou cerveja, pediu Brahma, a cerveja número um. E Vectra, uma nova categoria. Vectra é você. Boa noite pessoal, olha aí, boa noite super especial, tá tudo caindo aqui gente, que coisa. É sempre assim, quando eu vou gravar, pera um pouquinho, alô. Como é que é? Você vai naquele casamento? Pera um pouquinho, essa minha secretária, como é na chance? Que que é Maria Luísa? Você vai no casamento? Mas Maria Luísa, eu tô gravando a cabeça. Me desculpe, eu não sabia, desculpe. Tá bom, a próxima vez você me avisa se vai ter cabeça ou não. Você ouviu? Pai, eu não tô sabendo, você tá tendo cabeça. Então, pede... Pede desculpa três vezes. Desculpe. Agora você tá no ar, manda um abraço pro teu marido que tá te ouvindo. Manda um abraço pro Celso agora, um, dois, três, manda. Um beijo, Celso, um beijo, não é abraço. Ok, deixa eu trabalhar, tchau. Um beijo, um beijo, um beijo, um beijo, um beijo.